A paz do Senhor, povo de Deus! Aqui quem fala é a dupla Lucas Roque e Gabriel. E hoje nós estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês. E hoje com uma canção belíssima que vocês tanto pediram para a gente cantar. E a gente vai cantar agora para vocês, tá bom? Você que está chegando agora, inscreva-se em nosso canal para nunca perder vídeos novos. Que inclusive estaremos postando daqui para o final do ano alguns videoclipes maravilhosos com canções belíssimas que o Senhor vai falar tremendamente ao seu coração, tá bom? Você também que deseja nos seguir nas redes sociais, estará aqui na descrição desse vídeo. Você vai lá, segue a gente e fica por dentro de tudo da nossa correria, da nossa carreira, da nossa vida, tá bom? Deus te abençoe e vamos cantar! Por tua morte lá na cruz, Jesus te adorarei Pelo sangue derramado Pelo véu que foi rasgado Te adorarei Pelo privilégio de aqui estar Poder soltar a minha voz e te louvar Por sentir a tua presença Pela total certeza da tua existência Te adorarei Por teu santo espírito que habita em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Vou cantar agora e sentir a tua unção Te adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou um adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou um adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Está em meu DNA Te adorarei Que ainda quer tirar em minha vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Está em meu DNA Te adorarei Que ainda quer tirar em minha vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei, te adorarei, quando chegar aí no céu Te adorarei, te adorarei, te adorarei, quando chegar aí no céu Te adorarei Por teu santo espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim Te adorarei, por me inspirar na letra da canção Vou cantar agora e sentir a tua unção Te adorarei Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar, então me adorarei Sou um adorador, foi assim que Deus me fez, então me adorarei Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar, então me adorarei Sou um adorador, foi assim que Deus me fez, então me adorarei Ninguém vai me calar, te adorarei Está em meu DNA, te adorarei E ainda quer tirar em minha vida, quando chegar aí no céu Te adorarei, ninguém vai me calar, te adorarei Que derra já pensou Tchau, 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 tchau E aí